Olá galerinha querida, você quer dar boas gargalhadas, sair do estresse, dar umas boas risadas junto comigo? Vem pra cá, mas antes escreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha se você gostou, curte este episódio do princípio ao término. Vamos para a história? Pessoal, um amigo meu, há muitos anos atrás, uns 25, 30 anos atrás eu estava em São Paulo e ele contou pra mim uma história. O cidadão velhado de outro país veio pro Brasil, e o desejo dele era conhecer ali o Pantanal, a região pantaneira, e lá ele chegando o jacaré, o jacaré comeu. Aí ficaram sabendo, lá no exterior, o irmão dele disse, Sepa, eu vou lá. Eu vou lá matar esse bicho que comeu o meu irmão. Não é assim não. Aí ele veio, chegou aqui no Brasil, foi lá numa casa que vende arma, né? Chegou lá. Quando ele chegou, ele viu, lá no Pantanal, né? Aí ele viu lá a foto do jacaré na parede. Ele apontou assim, Sá, rapaz, foi você que comeu o meu irmão, né? O jacaré, a foto, né? A foto ficou quieta lá, calado. Ele foi, comprou a arma, disse, eu vou procurar esse bicho. Saiu pra o mato, quando ele chegou no mato, pessoal, ele viu assim, em cima de uma pedra, uma lagartixa. A lagartixa gigante, daquela grandona. E a lagartixa, todos nós sabemos que a lagartixa, você chega assim, então ela faz, ela balança a cabeça, né? Aí ele apontou a espingada, apontou a espingada pra lagartixa e disse, foi você que comeu o meu irmão, né? Aí a lagartixa fez com a cabeça, que ela balança a cabeça, né? Aí ele disse, se eu errar o tiro, você me come também? Aí a lagartixa continuou, fez assim. Galera, ele jogou a espingada no mato e deu um tiro de carreira, disse, vai comer outro, rapaz. Tu comeu esse meu irmão, agora quer me comer? Gostou, pessoal? Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha, isso é uma resenha muito boa.